Olá meus amores, eu sou Selma Show Estou aqui na Casa Estúdio fazendo O Bolerão com John Chacal Duas taças brindando Ai, o amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morenos Se fez tão pequeno Diante desse sonhador É que agora há pouco Me lembrei do simples bilhete Que peguei que fomos amantes E somente nós fomos cúmplices Dos nossos lições fomos tão fiéis Também infiéis, simplesmente tímidos A situação é que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Você quem voou e quem ficou Fui eu Duas taças brincadas Choram o meu pranto Até minha viola Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Você quem voou e quem ficou Fui eu Você quem voou e quem ficou Fui eu Iê, iê, iê Uou, uou Você quem voou e quem ficou Fui eu Valeu, Chacal! Você é meu parceiro!